Bom dia, pessoal! Tudo bem, meus amores? Sim, deitada na cama, de cara lavada, ainda de babydoll. Como é muito decotado, vou mostrar só assim. Já tem um cafezinho ali? Já tem um cafezinho ali. Por quê? Porque eu acordo, gente, sai pegando café, largando café por onde eu passo. Mas a juba eu já penteei, claro, penteei o cabelinho, porque tava bem bagunçado. Tô no day after, que olha isso, gente! Uau, que brilho que esse cabelo tá, hein? Postei pra vocês recente como eu fiz a cor das pontas aqui, ó, pra tirar as californianas. Fiz um corte, que depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. E resolvi fazer um vlog, porque faz muito tempo que eu não faço vlog. Tô de cara lavada, porque as últimas vezes que eu fiz vlog, gente, que eu apareci de maquiagem, as meninas falaram, ai, você não acorda de maquiagem! Então, assim, todo vídeo meu eu tô maquiada, né? Então, acho que quando a pessoa vem ver um vlog, ela pensa, ah, vou ver como ela é sem maquiagem. Então, é isso. Vou tomar meu cafezinho. Hoje vai ter de tudo um pouco, vou mostrar recebidos, vou mostrar um pouquinho de como eu gravo os rios pro Instagram. Se você não me segue lá, lá tem vários rios legal. Depois eu vou postar aqui uns pra vocês verem. Também vou fazer a unha, gente, minha unha tá horrível. Eu inventei de fazer aquela unha, tá vendo? Tá meu nome, unha de fibra de vidro. E é linda, mas depois que tira, acaba com a unha da gente. Eles lixam demais e parece que tira camadas da unha. Quando você pinta, o esmalte vai lascando depois de um tempo e você vai vendo que a unha tá formando as camadas de novo. Que lixou demais, então eu nunca mais vou fazer isso. Até porque eu tenho uma unha grandona e forte. Então tá, então eu vou gravar pra vocês um vlog, tá bom? Então, bora comigo. Quando eu acordo, gente, eu já vou tomar o meu café da manhã. O café não, o meu café. Eu pego o café e saio largando na casa inteira. Simplesmente isso, na casa inteira. Ó, TV tá ali, estourando. TV, computador. Tô na cozinha aqui. Minha cozinha tá limpinha, ó. Eu lavei a louça já agora de manhã. Só o fogão que não, o cooktop ainda tá sujo. Mas depois eu lavo. O que eu quero falar pra vocês é que a Estela foi fazer a prova. Tá começando a semana de prova, meu cabelo tá todo bagunçado, vida real. Começou a semana de prova e a Estela foi lá fazer as provinhas dela, que tem que ser presenciais, tá? E eu vou colocar vocês aqui, em cima de umas tapaué, pra mim poder tomar o meu colágeno hidrolisado. Gente, como que tá aí essa volta de pandemia? Vou mostrar pra vocês como eu faço meu colágeno, meu povo. Como eu tomo ele todos os dias. O colágeno que eu tô tomando é esse colágeno aqui. É o colágeno da Biocorps. É um dos melhores colágenos, feito pelos melhores profissionais brasileiros. Ele já tem vitamina C, vitamina E, contém blueberry, romã e já vem adoçado. Ele é uma delícia de abacaxi e hortelã, tá? Super incrível. Eu já senti a diferença no cabelo, na pele e na unha. Resolvi fazer esse vlog porque eu quero atualizar vocês de várias coisinhas. Uma é essa. Eu parei de tomar o colágeno que eu tava tomando. Que era esse aqui, pra quem não sabe. Da Prohal. Então, eu tomei ele durante uns dois meses e aí eu parei. O meu acabou, eu parei. Aí, eu recebi esse aqui e já comecei a tomar ele. Bom, então ele é bem fácil de fazer. Ele já vem com medidor. Assim, gente. Aí, eu parei de tomar aquele lá da Prohal. E tô tomando esse que chegou pra mim há pouco tempo. Ele é duas medidas dessa. Tem 200ml de água. Mexe bem, bem. E consome uma vez ao dia. Duas medidas, tá vendo? Então, eu quero atualizar vocês de algumas coisas que em um vídeo só não dava. Então, isso eu vim fazer um vídeozinho mais de rotina mesmo, tá? Aí, agora você mexe até dissolver. Eu costumo fazer assim, ó. Faz a mistura. E aí, eu deixo ela em pausa por alguns minutinhos. Às vezes, até uns 10 minutos. Depois, eu mexo bem e tomo. Então, eu deixo ele paradinho ali. E venho tomar a VitaTen, que é a vitamina da Biocorpus também. E sim, gente. Essa que eu vou tomar agora. Parei de tomar todas as outras. Inclusive, engrossei a franja também. Mais uma atualização. Que pra quem me segue lá no Instagram já sabe. Não é novidade. Mas pra quem não segue, não tá sabendo. A vitamina da VitaTen da Biocorpus. Você toma duas ao dia. O comprimidinho é assim. Então, eu vou tomar as minhas. Então, é isso, gente. Acabei de tomar. Os dois, eu já vi diferença realmente. Tinha menos de... Tem menos de 5 dias que eu comecei a tomar. E eu já percebi diferença na queda capilar. A Esther foi fazer a prova. E a Lécia fica chorando. Não é, Nenê? Você tá chorando? Cadê a Esther, gente? Cadê a minha Esther, gente? Cadê a Esther, gente? Pelo amor de Deus, Esther. Estourando. Ó. A Esther tava brincando ali com a bonequinha dela. E aí, eu tô sem cadeira. A bagunça que tá ali. Vida real. A bagunça na penteadeira. Uma coisa que nunca muda é eu ir gravar. E o interfone ou o telefone tocar. Isso não muda. Gente, essa cara lavada ninguém merece. Eu já escovei os dentes quando eu acordei. Já lavei o rosto. Já fiz um skincare rapidinho. Gosto de fazer isso bem cedo. Logo que eu acordo. Tô arrumando aqui um tripé. Bem básico de mesa. Porque eu quero mostrar pra vocês o que chegou. Gente, chegou tanta coisa. Eu nem sei qual foi o que chegou por último. Mas eu vou mostrar aqui. Lá no Instagram. O pessoal já viu. Já viu até resenha de algumas coisas. Vamos lá. Deixa eu tomar logo o meu colágeno. Porque já deu tempo dele dissolver bem. Agora sim. Eu acho que ele tem um gostinho sim. Do hortelã. E Bela Cosméticos chegaram algumas coisinhas. Porque ali tem uns produtinhos. Pra eu poder falar pra vocês. Ó, gente. Os produtos que eu tava olhando. É esses produtos aqui, ó. Tenho tanto produto recebido. Quanto produto que já tem até resenha aí. No canal. Tá? Nós temos aqui o pó descolorante da Rubelita. Que é lançamento. Chegou. Ah, isso é outra coisa que chegou. Que eu esqueci de mostrar. Foi o pó descolorante. Que é lançamento. A progressiva da Rubelita. Pra loiras que também é lançamento. E esse daqui. Que é a OX da Rubelita. Lançamento. Então, esses três também chegou. Agora eu esqueci de mostrar. Ó, já tem resenha da Natura. Do SOS. Da Hidra Especial da Natura. E também já tem resenha. Esse aqui é o Botox da Rivena. Ainda não tem resenha. Já tem resenha dessas duas. Essa é a Day by Day. E essa aqui é a Resistência Therapy. Da Rubelita. E essa aqui também já tem resenha. Progressiva Pro Nutra. Orgânica. Com aquela pegada da Natura Ali. Bem legal. Subindo aqui, ó. Isso aqui também chegou. Até mostrei pra vocês. Essa aqui é a máscara. Restore. Aqui é a SOS que eu tava comentando com vocês. E a Hidra Especial. Então, essa eu vou fazer resenha. E isso aqui também é pra testar. Chegou também. Já mostrei. É o Max Ovinho da Max Blend. E a linha de crescimento deles. Então, vindo pro lado de cá. Eu tenho quase tudo aqui é rubelita. Poucas coisas que não são. Liso Mágico Rubelita. OX Rubelita. BB Cream Rubelita. Esse aqui é o... Sabonete que eu tô usando atualmente. Eu tô gostando bastante no Skin Care, tá? Ele é incrível. Retira a maquiagem 100%. Aqui tem uma máscara em spray da Rubelita. Rubelita. Esse aqui é My Fuse. A progressiva deles ainda não testei. Tá na fila pra testar. Rubelita. Progressiva Rubelita. Não, progressiva não. Antirresíduo Rubelita. Shampoo. Progressiva Rioli. Rubelita. A 1 Step. Pra cabelos normais. Essa aqui, ó. Inclusive. E essa aqui é a lançamento da Rubelita também. Só que essa é pra loiras. Ela é azulada, né? Já vai desamarelar. Em breve vai ter resenha aqui no canal. E claro, eu também vou fazer resenha no meu cabelo. Que eu amo progressiva loira. Aqui eu tenho as progressivas da Max Blend, ó. Que tem essa preta. Max Blend é a mesma marca que essa aqui. E aqui tem aquela Max Blend fusão dos ácidos, força máxima. Aqui atrás tem a progressiva da Rivina. A lisoplastia. Que também tá na fila pra mim testar. E por último, vamos pro lado de cá. Que quase tudo é proral, tá? Ó. Aqui tem o Belita que sobrou. O Belita. Isso aqui também. Isso aqui é a New Hair. Inclusive, tem alguns recebidos que tão ali na outra que vocês não viram ainda. A New Hair. É oficial. Isso aqui é da Max Blend também, tá vendo? Esses produtos Max Blend e Naturian. Max Blend e Naturian. Eu recebo. Vocês encontram. E as progressivas lá atrás. Todas na Ibella Cosméticos. Tem cupom. Eu vou deixar os cupons e os links das empresas aqui embaixo. Na Proral tem cupom. Na Robelita também tem cupom. Vai tá aqui embaixo no box de informações. A Burix On, progressiva da Proral. A Keratina da Proral. A Máscara em Spray da Proral. Absolute Oil. A Select One, progressiva. O Kit Biomase, que é nutritivo. Aqui atrás eu tenho outra Select One, só porque é da grande, tá vendo? Outra progressiva. Tem um dinheiro perdido ali. Aqui atrás eu tenho um tamanho grande pra sala. E aqui são as Ox da Proral, tá? Ó, 12%, 3%, 6%. Então, esses são os produtos que ficam aqui. Aí tem produto que fica no banheiro também. Daí, vindo pra essa mesinha aqui, gente. Eu tenho alguns produtos aqui, ó. Nessas partes de cima. Aqui eu tenho aquele kit da New Hell Oficial. Que é o kit de reconstrução. Kit capilar. Aqui tem shampoo, condicionador. E dentro tem uma... Não. A cápsula tá aqui, ó. As cápsulas deles. As cápsulas de crescimento capilar. É incrível. Eu vou fazer resenha em breve pra vocês, tá? Eu tô testando a vida. A Vita tem no momento. Tem essa aqui que eu já tomei um. Isso aqui é a reposição da Treat Therapy. Aquela linha Pantovim, que é pra crescimento. Tem as vitaminas Pro Hal Fosse Ré. Que eram as que eu tava tomando. Tá? São três. Aqui atrás. Temos o quê? Temos algumas progressivas. Isso aqui é o shampoo anti-resíduo. Power System. Foi recebido, tá, gente? Chegou esse mês, essa semana. Esses produtos aqui. Esse kit aqui com as vitaminas. Essa semana também chegou aqueles produtos lá da... A progressiva que eu mostrei pra vocês da Rubelita. E os produtos pra loiras, descolorante e tudo mais. Essa progressiva aqui que é orgânica. Alisa até cabelo afro. É da New Style. Vou deixar aí embaixo o link delas. Gente, é incrível. Realeamento capilar sem formol. É orgânico. Tem os quatro ácidos. Cítrico, tânio, inulático e alurônico. Aí, aqui atrás, nós temos o passo dois do shampoo anti-resíduo também. Que aí você escolhe ou a orgânica ou o passo dois que é com formol. Esse aqui. Só que é só aquela quantidade liberada pela Anvisa. Pouquinha quantidade. Esse aqui tem... É bem similar com o do shampoo. Tá vendo? Que é a atinidrolisada, óleo de monói, Luminis System. E tem o quiabo. Alisamento com o quiabo é sempre muito bom. Porque o quiabo é bem nutritivo. E, gente, tem essa que eu tô simplesmente chocada. Ela é uma gelatina capilar, como vocês estão vendo, verde. Ela não tem formol. Tem óleo de abacate, macadâmia, babose e óleo de coco. Tem o efeito perolado também, indicado pra todos os tipos de cabelo. Eu tô louca pra testar ela. Então, aqui eu tenho alguns alisamentos dela. Aqui eu tenho esse butox aqui. Ele é o da Prohal. Prohal é incrível esse butox. Eu amo muito. Atrás eu tenho esse que tá na fila pra testar também. Que é o butox da Rubelita. É o único produto Rubelita que eu não testei ainda. Esse aqui é orgânico, gente. É o realinhamento capilar. Perfeito, que tem a tecnologia ATH, que é a linha Trata e Hidrata. E ainda tem o último aqui, que também tá na fila pra testar. Esse daqui é o butox da Naturian. Também chegou lá da Ibela Cosméticos. Vou deixar o link aqui embaixo. Você tem o cupom exclusivo, utilizando o nosso cupom André Monteiro. Esse aqui é o que tem quiabo. O senhor Descolado falou muito bem desse butox, que faz um tratamento incrível. Então, esse era o butox que ele falou na live. Se você não tiver visto a live, tá? Salva aí, tá? Então, é isso, meninas. Aí, nós viemos aqui pra penteadeira. Essa porta da penteadeira tem uma bagunzinha de cremes também. Ó, esse aqui, esse kit aqui é daquela vitamina lá. Aquela que eu mostrei, verdinha, pontovinha, ó. Era ela que eu tava tomando também. Ela é incrível, gente. É a cronograma capilar da Max Blend. Essa, gente, é a fusão dos ativos. Ela faz hidratação, nutrição e reconstrução. Ó, aqui eu tenho esse cantinho aqui. Que fica o produto, que é o que eu uso no banho mesmo. E aqui eu tenho esse bambu da campanha que a Naturale fez com os influencers digital. Ali tem a hashtag André Monteiro. Ó, tem alguns produtinhos que eu amo. Que não cabe lá mais o óleo de coco, porque eu sou a louca do óleo de coco que eu amo. Mas os produtinhos aqui pra vocês. Aqui embaixo fica os produtinhos que eu uso pra fazer o pré-pull diariamente, que eu acho tão importante. E, gente, é tanto produto que ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Aí chegou também a liso no chuveiro, que é um resultado de salão em casa e efeito instantâneo. É aquele alinhamento térmico sem formal pra você fazer no seu cabelo. Maravilhoso. Vou fazer hoje pra vocês, porque meu cabelo tá lindo aqui. Mas a raiz tá poderosa. Vocês vão ver aí. Tem novidade pra chegar também da Naturale Brasil. Naturale Brasil entrou em contato comigo novamente. Reativou a parceria. Novidade pra vocês em breve. Ó, gente. Veio esse kit maravilhoso. Vocês encontram lá na Ibela Cosméticos. Esse kit é o de crescimento, a Max Sovin, que dá força, brilho e crescimento. 500 ml aqui, tá? Um é o shampoo e o outro é a máscara. Um é o shampoo, o outro é a máscara. Tem depantenol, óleo de rícino e biotina. Gente, isso aqui é maravilhoso. Faz milagre no cabelo, crescimento mesmo. Tem resultado aí no YouTube. Então, essas quatro coisas chegaram da Ibela Cosméticos, tá? De recebido, gente, também chegou esses dois claros, senão não estaria tomando e eu esqueci de mostrar. Ó, esses dois aqui, o colágeno e o suplemento alimentar para aquecimento do cabelo para a unha da Biocorps, tá? Nossa nova parceira. A iluminação não tá muito boa, mas releve. Eu quero só dar continuidade aqui no blog para vocês. Rapidinho, vou colocar no 210 e dar uma esticadinha, tirar essas ondas aqui do meu cabelo. Porque eu tenho que tirar foto do antes e depois para vocês, né? Então, preciso fazer isso. Eu esqueci de trazer um tripé. Eu acho que não dá para ir até lá essa tomada grande, mas não tanto. Deixa eu ver. Ah, dá para vir. Tá, então agora eu vou dar uma esticada nesse cabelo. Minha penteadeira tá uma bagunça. Eu quero pentear esse cabelo e fazer essa foto do cabelo do antes, antes de estar chegada a prova dela. Então, vou ter que fazer isso agora. Acabei de falar com o meu marido. Ele tá lá na escola com ela. Ignore a bagunça dali de trás. O blog é isso mesmo. Vida real. E como eu preciso adiantar esse trabalho, ó. O cabelo tá lindo, mas eu tenho que tirar a onda dele. Eu disse que tava no day after de um tratamento. E o tratamento que eu fiz o último foi esse kit bem aí que eu mostrei para vocês da Nilré, tá? Da caixinha rosa. É surreal. E o tônico deles eu também tô utilizando. Eu utilizei para queda. E ele também é muito bom. Gente, porque aquele cabelo tá dentro. Mas, quando eu fiz a chino, eu tenho que levar essa peça de meu quarto não é bem. Tá, isso. Vou lhe dar essa bela aqui. Fazer essa foto. Até que eu me pudei de... Ai, gente. Voltamos ao vlog. Voltamos ao vlog. Fiz essa make rápida só para... É... Fiz essa bagunça aqui, ó. Fiz essa make só para gravar para vocês. Gravar não. Fazer uma foto. Do antes do cabelo. Aí comecei a tomar as vitaminas. Ó, gente. O cabelo tá bem comprido. Mas ele tá no corte. Vê sem ponta. E é isso. Agora eu vou aproveitar que a Sten ainda tá fora. Quero ver se eu consigo gravar um conteúdo para vocês. Tem várias coisas para gravar. Mas tem coisas mais necessárias. Tem uma colab que eu tenho que gravar também. Que vai ser junto com a Lili. Bonita. O telefone tocou. É só começar a gravar vlog. O telefone tem que tocar. Bom dia, dona Domingo. Tudo bom? Fala vlog. Vou ter que arrumar a bagunça aqui, ó. Desse cenário. Porque eu preciso gravar um conteúdo para vocês. Que já a... Dessa resenha aqui, ó. Da LIS. Liso no chuveiro. Um efeito instantâneo. Alisamento térmico. Vou fazer no meu cabelo hoje. Porque a progressiva tá precisando retocar. Então, eu vou correr utilizar ele. Depois vocês verão resenhar aqui. E vai ter resenha rapidinha no Heels desse negócio aí também. Essa progressiva, tá? Então, é isso, amor. Deixa eu cuidar e organizar aqui. Vou mostrar para vocês, por enquanto, essa organização. Fala, galera. Tô posicionando vocês aí. Que eu vou dar uma organizada aqui. E eu vou mostrando para vocês rapidinho, tá? Gente, eu acabei de ver que já é dez e pouco. A Esté deve estar chegando já. Mas eu consegui dar uma organizada legal, ó. Eu organizei até aquele móvel ali. Botei as luminárias lá e tal, bonitinho. Então, agora eu tenho que correr aqui para gravar a introdução desse vídeo. Eu gostaria de gravar mais vídeos. Antes da Esté chegar, mas acho que não vai dar. O vlog, ele come muito tempo da gente. E atrasa muito. Porque é uma coisa que você ia fazer rapidinho. E você acaba demorando mais. Então, agora... Olha aí, gente. Olha aí, a galera para eu gravar o começo desse vídeo aqui. Mas acabei de olhar para a unha e tá horrível. Como eu ainda não fiz a unha, não vou poder gravar o início. Maquiagem pronta. Cabelo não vai dar para gravar esse vídeo. Então, eu vou pegar minha agenda e ver se eu tenho vídeos para gravar hoje. Quais seriam. Se dá para gravar com essa unha, sim. Vou pegar a agenda aqui e dar uma olhadinha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tudo anotadinho aqui. Eu sou a louca da agenda. Não tem aplicativo de organização. Para mim tem que ser tudo escrito. Para mim dar check depois. Ó, tem que gravar várias coisas. Então, é isso. Vou continuar dando continuidade no vlog. Infelizmente, eu não vou conseguir gravar o que eu queria. Quero produzir um conteúdo para vocês. Enfim, vou esperar isso até chegar. Tirando essa franja da testa que tá muito quente. Gente, me conta. Como que tá a pandemia aí? E olha como o cabelo resseca com chapinha. Gente, olha o corte que eu falei para vocês. Aqui na frente ele é bem curtinho. Tá vendo? Eu tava muito louca para cortar o cabelo todo nesse tamanho aqui. Por isso que eu fiz corte. Ah, eu vou gravar o vídeo sobre o corte. Que não tem problema. Não é para a empresa. Não tem problema de unha feia. Vou tentar não mostrar a unha. Ó, aí na frente ele tem essa camada. E ele tem uma camada maior também. E tem outra camada. E aí vai. E por cima eu ainda fiz umas camadinhas. Vou explicar melhor no vídeo. Vou gravar esse vídeo agora. Que pelo menos eu produzo um conteúdo. Que jogar essa maquiagem fora sem produzir. Produzindo só um conteúdo. Sabendo que eu tenho uma lista gigante para trabalho. Para fazer. Para produzir. Eu fico com dó, gente. Mas enfim. Deixa eu ir lá gravar. Depois eu volto com vocês. Acabei de gravar. A Esté também acabou de fazer as provas dela. Tá quase chegando. Eu tava gravando o vídeo pra vocês. De como eu cortei o cabelo. Como cortar. Ensinando o corte. É. E eu terminei. Então agora eu vou arrumar a zona aqui. Vou tomar café. Eu não tomei café. Gente. Cês acreditam? Eu acordo de manhã. E eu começo a tomar café. Só o café preto. Geralmente eu tomo uma água antes. E aí eu vou tomando e não lanchei. Então vou ver se eu faço um lanche rapidinho. E aí eu já arrumo a bagunça aqui. Até que não tá muito bagunçado. Não tá muito bagunçado. Bagunçado é aqui em cima da cama. Vou até mostrar pra vocês. Pra vocês não... É... Cês verem que loucura que é a vida. Ó. A bagunça tá aqui na cama. Olha essa bagunça. Tá vendo? Então é isso. Vou lanchar e eu volto depois com vocês. A Esté tá chegando. Tô esperando ela chegar já. É... O Ricardo já foi buscar ela. E é isso. Gente, eu tô chocada com o resultado desse kit. Olha esse cabelo. Surreal. Eu vou ver o que a gente vai lanchar quando ela chegar. Eu ainda não sei o que iremos lanchar. Ah! Nesse vlog eu também quero mostrar lá o cantinho. Finalmente tô finalizando o estúdio de gravação. Eu já tinha falado pra vocês há um tempo que eu tava aí arrumando isso. E, gente, vai ser lá na frente. A minha casa é construída no fundo. Aí tem a parte de baixo e a parte de cima. Só que eu resolvi fazer lá na frente. Lá na frente tem dois cômodos grandão e um banheiro. Então o meu estúdio vai ser lá. Lá também eu vou atender as clientes, tá? Agendado, tá? E é isso. Se o vlog não ficar muito longo, eu mostro pra vocês um pouquinho lá de como foi a reforma. Então, nós já rebocamos tudo. Falta terminar de rebocar o banheiro. E o próximo passo é colocar cerâmica no chão ou piso laminado. Nós estamos aí fazendo a pesquisa pra ver qual fica mais em conta. O piso laminado ou cerâmica. Então, o que ficar mais em conta é o que eu vou fazer, tá? Porque eu tô querendo economizar mesmo. E a gente até tá chegando. Depois eu volto com vocês. Eu vou organizar a minha bagunça lá. E passar os conteúdos que eu já gravei pro meu computador. E é isso. Depois a gente volta. Falo com vocês aí no almoço, tá? Lanchinho da tarde. Ovos, banana, uma saladinha, tomate, alho. Azeite de oliva com alho também. Delícia. Oi, vlog. Então, gente, maquiagem tirei um pouco, mas tá cagada aí. Não tem problema. Vou lavar agora esse cabelo pra começar a fazer um retoque de progressiva. Porque a raiz tá gritando. Passei chapinha agora há pouco, como eu falei pra vocês. Então, vou mostrar pra vocês o segredo do cabelo saudável. E não ressecar. Olha, uma coisa chata que eu acho do cabelo mais curto aqui na frente. É que às vezes ele fica assim, ó. Com a ponta horrível. Você aqui. Bom, antes de lavar o cabelo, de passar qualquer shampoo. Eu sempre faço esse passo. Que é fazer um pré-pull. Preparar o cabelo. Antes de aplicar o shampoo. Porque o shampoo, ele resseca muito o fio. Então, é importante você vir protegendo o cabelo antes de aplicar esse ressecador aí. Eu amo fazer um pré-pull com essa máscara aqui da Scala. Que é a Coctel Brasil. Ela é maravilhosa. E dá um resultado incrível. Dá pra usar ela como máscara também. Eu gosto do resultado como máscara. Porém, lembrando que hidratações, tratamentos de Scala, gente. É um tratamento mais leve. Tá? Outra dica baratinha. Outra dica baratinha que você pode estar utilizando nos seus pré-pulls da vida. É Neutrox e Novex. Esse Neutrox aqui, ele é incrível. Eu gosto muito. Ele tem queratina hidrolisada. E é um creme de tratamento intensivo. Diz que é ultra profundo. E esse Novex anti-age reconstrutor. Ele é maravilhoso. Eu amo muito. Pena que tá acabando. Quase, né? Tá tão assim. Ó, tá quase na metade. Tá vendo? Eu uso muito como pré-pull. Ó, bastante. Cabelo tá assim. Hora de fazer progressiva no chuveiro. Da escola. Fica aqui. Deixa aqui esse creme. Eu vou brincar agora, mas... Primeiro... Vai guardar? Quê? Primeiro você vai guardar? Boa noite. Vlog. Bom, gente. Boa noite. Acabei de finalizar o cabelo. Esse aqui é o resultado da Blend Lys. Aliso no chuveiro. Da Max Blend. Gente, olha isso. Que selamento de cutícula. Surreal. Então, eu vim mostrar pra vocês o resultado agora. Incrível. Eu acabei de gravar o resultado lá pro Instagram. E eu vim mostrar pra vocês também. Olha isso, gente. Fica simplesmente selado, selado, selado o cabelo. Deixa eu mostrar atrás. Bom, gente. Então, vocês viram. Acabei de finalizar a gravação aqui. Tava gravando o resultado. Agora eu vou ter que arrumar a bagunça. Mas eu amei o resultado dessa Max Blend. Mas ela não é uma progressiva. Ela não é um alisamento, tá? Então, agora eu vou arrumar a bagunça aqui. Então, agora eu vou arrumar a bagunça por aqui, ó. E eu encerro o vlog por aqui, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu fico por aqui. Olha que resultado incrível. Tô apaixonada no resultado desse cabelo. Se inscreve no canal. Deixa um like no vídeo. Se gostou, comenta aí o que você quer ver mais por aqui, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.